Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória está perto de contratar o lateral esquerdo Fabrício, de 32 anos. O jogador chegou a Salvador nesta quinta-feira para realizar exames na Toca do Leão. Se for aprovado, ele assinará contrato para reforçar o grupo à disposição de Marcelo Chamusca. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pelo Globoesporte.com. Fabrício tem passagem pelas categorias de base do São Paulo e atuou por diversas equipes do país, como Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Atlético-PR, Palmeiras, Portuguesa, Santo André e Bragantino. O último clube do lateral foi o Vasco, onde atuou em 21 partidas na temporada 2018 e marcou dois gols. No Vasco, Fabrício se envolveu em uma polêmica com o torcedor cruzmantino. Em maio, o jogador posou para uma foto ao lado de Rafael Galhardo, Paulão, Gabriel Félix, Eraso, Evander e Wellington. Na legenda, em tom provocativo, os jogadores fizeram menção às vaias recebidas. Após o ocorrido, Fabrício chegou a disputar dez jogos pelo Vasco. Em determinadas partidas, foi avançado para atuar como meia. Diante do Cruzeiro, foi vaiado o primeiro tempo inteiro e ouviu a torcida pedir para ele ser substituído. A pedido dos companheiros, foi mantido e deu assistência para o gol de Pikachu, que abriu o caminho para a vitória. A polêmica com o torcedor do Vasco não foi a primeira da carreira de Fabrício. Em 2015, quando defendia o Internacional, ele se irritou com as vaias vindas das arquibancadas, fez gestos obscenos para os colorados e acabou expulso de campo. O jogador precisou ser contido por companheiros de time e foi retirado de campo por seguranças do clube. Agora solta o vídeo com lance polêmico envolvendo o lateral e a torcida do Internacional. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto